Aqui na cidade de Criciúmal é a primeira vez. Eu já estive em vários eventos e também em reuniões do processo de participação cidadã em Tenente Portela, no município de Três Passos. E hoje viemos com um comitivo de 10 pessoas que representam os delegados para mais essa reunião, para a definição de onde vamos direcionar o próximo orçamento do Estado para 2015. Eu acredito que a importância maior é o fato dos cidadãos passarem a ter conhecimento de como funciona o Estado. Quais são os recursos, de onde eles vêm, de onde esses recursos vêm, quais as possibilidades de aplicação. Ajuda a população a detectar os problemas e também buscar as soluções para resolver os seus problemas. E isso é extremamente construtivo. Eu acho que é a democracia na sua verdadeira essência. Eu acho que isso aqui é uma manifestação que a população pode ter o direito à verdadeira democracia com cidadania. Que você pode expressar aquilo que é necessário. Porque, na realidade, assim, eu não sei qual é a tua petição e tu não sabe qual é a minha, mas chegando num diálogo que nós temos, assim, um acesso na divulgação desse processo aqui com cidadania e democracia, as coisas mudam. Resultados excelentes que nós vemos hoje nas ruas, por exemplo, da nossa região, viaturas novas da Brigada Militar, da SUSEP, da Polícia Civil, recursos que vêm para a agricultura, para a educação, que vêm para as escolas, que ajudam muito a fazer reformas, melhorias, enfim, para qualificar o espaço físico. E, realmente, é onde que o povo também escolhe as prioridades de cada região e vê onde que, realmente, tem que colocar o dinheiro público, onde que tem mais necessidade. Eu acho extremamente importante, porque faz com que o cidadão fique sabendo e tenha esse conhecimento sobre como o dinheiro é aplicado e o que o cidadão pode contribuir, através da participação das assembleias, através do seu voto, para distribuir esses recursos onde eles são mais necessários, para resolver problemas locais. E nós temos visto, em nossa região, aqui na região celeiro, problemas antigos serem resolvidos com a consulta, com a participação popular cidadã.